Ah, o que aconteceu aqui? Então você encontrou o brilhante! Eu nunca vou curtir agora, agora! Mostra-lhe o Pará primal! Tempestade do caos, órgão de fogo grande! Ergue vários pilares! Isso aqui é interessante! Tem que arrumar depois de 10 mil para... Não pegue o que é! Tem? Esse aqui é 6 mil só, né? Tchau! 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 Ué! Tchau! Então vou botar esse! E esse! Tinha que matar o cachorro, né? Em vez de Oxca! Ah, eu não... Não coisei, né? Torre da prisão Eu não consigo voltar Não E tocar É, eu não consigo voltar daqui É só descendo Bom, vou ter que dar um voltão E eu tava do lado de uma fogueira Puta, agora que olhando Que não, não, não Deixa eu tirar isso aqui Que vai me atrapalhar Será que eu consigo matar os cachorros? Pior que são dois, né? Bem, som Tá, não, 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 não Ai Ai, ai Calma, que dá Vem Ui Vem Droga Só Achei uma porrada Foi muito Vem, agora dá Ela pegou Ai Não, 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 não Não, não, não Só tem aquele Só tem aquele, né Resíduos humanos Também conhecida como bosta Vem Não, 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 não Ai, ai Não, 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 não Ai, não, não, não Vamos lá. Aumenta PV, energia e carga máxima. Anel que simboliza o favor da deusa fina. Não era a deusa... Não era a outra deusa? A da pintura? Pira fatídica beleza e inaltecida em lendas. Fiel natureza evoluiu do seu... PV, energia e carga máxima. Tá, mas... Tô num lugar desse. Eu nunca tô com o HP cheio. Tomara que ele não quebre, né? Ele não quebre. Jovem das profundezas. Devoto de Aldrich 1. NPC? Acho que não, hein? Ou ele tá na... Na Covenant. Vamos ali no guardão. Eu vi alguma coisa. Acho que não. Rezar para o arco de aqua. Ah... Sim. Vai. Devoto de Aldrich. Ah, então eu ofereço cocô pra ele. Pra subir o Pact. Olha ele lá. Re-player. Re-player? Re-player. Ai... Congelou? Eu não tenho nada. Ah! Que se me acerta? Ah, o Perry não pega? Não dá para o Pact. Não dá para o Pact. Ah, que se afeta o Pacto? Vinte e quatro. Ih, vou voltar pra Madiola. Eu vou subir de nível. Bem-vindos, gente. Muito bem. Então, o top-head de baixo. Vitalidade? Não. Estreza, inteligência. Eu não sei o que eu upo. Não sei o que eu upo. Eu não sei o que eu upo. Farewell, Ashen One. Olha, eu vou entrar. O que você tem isso? Agora, tem que enfrentar os cavaleiros lá. Vamos 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 lá. Caraca, olha só. Ai, como assim? Ah, tem uns lugares ali pra ir. Ui. Vem. Você tem coragem? Vou pegar a fogueira daqui e voltar ali. Porque tem um lugar ali pra... Coisar. Olha aí, uma flechão, né? Cadê? Pra cá. Vamos lá. Tchau. 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 Amor longo. Amor longo. Agora eu volto. Será que eu subi muito? E aqui pra baixo? Olha ali. Ai, continua. Tem essa porta também? É, tem aquela porta também? Eu tenho que... Do início da área que eu tinha que abrir e não abrir. Eu vi uma fogueira ali. Ali é a porta dessa construção aqui. Eu tenho que de alguma forma subir ali. Vou ter que enfrentar os cavaleiros um por um. O que é isso aqui? Caminho escondido. Ah tá. Esconde daços. Não sinto a magia antiga. Comigo. Como assim? Vem. Vem. Ele me acertou ainda. Vem. 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 Vem pra cá. Nada. Vem. Você tem coragem. Eita rapaz. Pera aí. Ele tem uma lança de raios. Agora eu acho que não falta. Tá um fragmento. Ah. Aqui. Não tem nada. Ah tem uma porta ali. Deixa eu correr aqui. Vai ter gente me atirando. Eita. Que isso? Ai. Ah são uns bichos ali. Tá. O que que vai ter aqui? Será que é um atalho do atalho? Doe. Ah não. Ah é para eu vir dali. Já correr aqui e subir. Não tenho nada. Não tenho nada. Um peito. Uma espécie escondido. Ah, tem uma coisa ali Marca o grande Matador de dragão Matador de dragão Matador de dragão Que isso Calma E é isso, né? Ali Última fogueira É, aqui acho que tá limpo Agora vou Aqui Talvez eu seja invadido aqui O cara já vem com Ui Ah não, veio outro Não, não, não Caraca, o cara vim Estolaço Calma Eu tava testando um negócio É, vem um só Bem tranquilo Queria dar parry nele Tá aqui no outro aqui atrás Aí você vem? Lugar aquele ali Bonito demais Bonito demais Será que tem um gigante ali? Acho que tem Ah, não tem nada aqui Ah, não tem nada aqui Sério? Não tem nada Já tem um Pelo menos um corpo aqui Pra... Com item, né? Aí tá morto Aí tá morto O que tem pra cá Esse aqui Tá com olho vermelho Olha só E aí Ah Deu, eu tô nem pro cheiro Acho que essa porta aqui não abre Ah, não tem mais o... O caminho daqui, né? O cavaleiro abandonado Lua em frente Luão Que lugar é aquele? Eu esqueci O maluco pulou ali Aqui não tem nada Tem que abrir por dentro Tem um bagulho aqui Pior que a minha última fogueira vai ser aquela Porque aqui eu acho que não vai ter fogueira Porque ali na frente é o boss, né? Cheio de... Cheio de esgumelo Tem um bicho ali Aqui não tem mais quebrado E tem item ali Eu acho Ou é... Ou é a iluminação esquisita do jogo Ah, tem os magos Aqui não tem mais a porta Ah, não é aqui Ah, não tem Olha só Calma, eu vou lá Ah, não tem mais Ui Ui Tá Isso aqui vai ser um problema Vem Ui 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 Agora vai ter um tratado cumprido Tá Ah, tem mais Você pequenininho morre fácil O grandão precisa de mais uma porrada Show Deixa eu abrir aqui Carulhês Caracão Ele me dá maldição Ele Maldição Vem aqui fora Tu tem coragem Ah, ele tem Vem Vem Espera, 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 espera. Não volta não. Meu Deus. Ele é muito agressivo. Ui. O que você faz? Tem a Safira e tem o Rubi. Recupera com ataques críticos. Mal formada chamada Aldert, santo das profundezas. Recupera para viver com ataques críticos. Não faz o seu apetite. Ah, aparentemente ele já vai acabar. Ah. Ah. Será que eu tenho... Se eu tenho o Rubi e a Safira, eu tenho a Esmeralda também? Que recupera... Sei lá. Estamina? Não tem nada. Vocês eu posso deixar em paz. O que? Tesouro em frente? Não tem nada. Tá. Opa. Opa. Ai. Ele não toma Stagger. Tá. E vocês? Assim, ó. Acho que não deu muito certo, não. Vou tentar de novo. É, até que deu certo. Mais um. Charmine. Caramba. O bicho tem mais HP. Do que... Qualquer coisa. E aí, cadê meu tesouro? Ah, aqui. É Mimic? Não. Frague-me. Olha só. Ah, eu tenho que subir ali. E agora é o Aldrich, então. Estou com oito churumelo. E talvez eu não consiga ganhar dele. Olha aí. E ele comeu o... E ele comeu o Gwendolyn. Sai. Ele destrói tudo. Não. Não. Vem. Por enquanto, tá... Tranquilo. E aí, segunda forma. Que isso. Ui, rapaz. Vai, vai, vai. Ah. Ah. Ui. E aí, rapaz. E aí, rapaz. Tá. E aí, rapaz. Sai, 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 sai Tá, eu não posso ficar esperando ele dar um ataque não Ih, rapaz As flechas eu tenho que esperar mesmo Cadê, cadê, cadê Ah, tem a música do 23.000 Ai, cadê Até a música do Do Gwendolyn Pagou Ai, não dá tempo Meu céu Vai ter esse aqui agora Eita Tá Vai Ai Eu erro O timing do negócio Ai, mano Chega Tá, flecha, flecha, flecha Ai Ai Não, um Vai ter que dar um Bonadão Um Oh, tô pegando fogo Sai! Flesha, 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 flesha Flesha, 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 flesha Ui, quase Vem O fogo desvanece 4 5 5 5 6 7 8 9 10 Calma. E o outro é... Caramba. Fica aí, me espera. Tem pra voltar aqui? Vai ser um saco, né? Ah... São para o cinema. Eu posso carregar para mim? Já não falha? Acho que hoje eu não vou ter para carregar. Fala. Cadê a menina? Aqui. Bem-vindo à casa. Muito bem. Então, Tuck, Tuck. Deixa eu gastar minhas almas. Eu vou... Asher 1. Bem-vindo. Muito bem. Então, Higgin. Bem-vindo, Asher 1. Bem-vindo. Vou botar 30 de vida. Depois eu upo umas coisas. E vou comprar o outro... Coisa do menino. O que é? Não fique em casa em casa. Não fique em casa em casa. Ah, o que é? Oh, campeão de Asher. Você deseja ouvir isso? Você sabe que eu iria abrir a terra. Tenha uma felicidade, campeão. Não é, não sei. Você sabe que eu iria. Não sei. Eu não consigo subir. Tá, o do menino aqui já está ali. Aqui é o do de quem? Do homem. E ali é o do outro, né? Agora, em vez... Vamos. Não, haha. O que é isso aqui? Castiçal? Hum, recupera o PV até o expansivo. Já tem. Eu estou sem osso. Meu braseiro está acabando. Ah, hum. Vamos comprar um almoço. Já é o suficiente. Agora? Não lembro onde é. Não lembro onde é. Nossa, eu esqueci. Onde que fica a velhota? Acho que é aqui, né? No... no vord. Vamos lá. É um próximo video. Tchau, tchau. É um próximo video.